Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos tocar o exercício 23, tá? Então primeiro eu vou tocar, depois eu vou explicar pra vocês. Olha só como é que é. Então esse é o exercício 23. O que nós temos de novo nesse exercício? Nós temos a colcheia. Se você parar pra pensar, desde o começo do nosso livro nós não abordamos a colcheia. Nós falamos sobre a semínima, sobre a mínima, sobre a semibreve, sobre a mínima pontuada, mas não sobre a colcheia. E aí a colcheia nesse compasso 4x4 é a figura que vai valer meio tempo. E aonde a gente encontra meio tempo? No compasso simples a gente tem apoio, suspensão, apoio, suspensão. Então a gente toca a nossa música. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. A colcheia você pode bater no tempo, ou seja, no apoio, ou na suspensão, no contratempo. Ou ainda você pode bater no apoio e na suspensão, que é o caso desse exercício. Então você vai ter um tá, 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 tá. Você pode bater só no apoio, tá, tá, tá. E aqui ser uma pausa, ou você pode bater só na suspensão, tá, tá, ou você pode bater no apoio e suspensão, tá, 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 tá. Então o som da nossa colcheia nessa música vai ser tá, tá, tá. Como a gente vai ter 4 colcheias seguidas, então eu vou fazer tá, 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 tá. Então é o ré, mi, ré, dó. Tá, 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 tá. Agora vamos lá, do começo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.